Você sabia que existem diferentes tipos de pastor alemão? Hoje você vai conhecer as variações e as principais características. Mas antes eu peço que você já deixe seu like para estar fortalecendo o canal. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro dos novos conteúdos relacionados aos cães. Pastor Sable O pastor Sable certamente se destaca entre os tipos de pastor alemão por ser o mais famoso. Também chamado de pastor alemão capa preta. Esse cãozinho traz em sua pelagem as cores clássicas caramelo escuro nas patas, corpo e cabeça. Com uma mancha negra nas costas, focinho e orelhas. Ele se popularizou graças a filmes policiais, que sempre representam esse cachorro como fiel. Corajoso e destemido, essas características realmente estão presentes no pastor alemão Sable. Pastor Alemão Preto Os pastores alemães pretos possuem um charme todo especial. Sua cor escura traz um ar de seriedade, coragem e elegância. E todas essas características são encontradas no pastor alemão preto. Esse cão se destaca pela cor de sua pelagem, que pode ser longa ou curta. Além de belo, o pastor alemão preto também possui os clássicos traços dos cães de raça. Corajoso, carinhoso e muito fiel. Pastor Alemão Panda O pastor alemão panda é um pouco peludo e ficou famoso devido ao seu aspecto peculiar. A pelagem deste cão é multicolorida, com o abdômen e pernas brancas. Enquanto o focinho e dorso apresentam manjas marrons ou pretas. Embora sua aparência não seja semelhante ao pastor alemão tradicional, este cão também gosta de atividades ao ar livre e de explorar a natureza. Pastor Alemão de pelo comprido. Essa raça é diferente do conhecido o verejo alemão, mas uma variedade de manto mais longa. É de tamanho médio e grande, musculoso e de aparência poderosa, com pernas fortes e bem estruturadas. Esta variedade de pastor alemão tem uma pelagem densa, calda é longa e grossa, e o focinho tem uma forma alongada, e as orelhas são pontiagudas e altas. A expectativa de vida desta raça fica entre 7 a 10 anos. Pastor Suíço Alguns chamam de pastor branco e outros de pastor suíço, devido a pelagem branca impecável e que chama muito a atenção. Embora seja uma raça muito reconhecida, muitas pessoas não fazem ideia de que se trata de um pastor alemão. Essa variação não é muito comum no Brasil, sendo bem difícil de ver esse por aqui. Esse pet tende a ser muito protetor e afetuoso, comumente utilizado em terapias com pessoas idosas e também crianças. E aí, o que você achou dessas variações? Deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo, e se você gostou já deixe seu like, isso é muito importante para o canal. Até mais e fique com Deus!